Tem um pedaço de terra com vista pro sol nascente Um rancho no pé da serra pertinho da água corrente Dentro mora uma cabocla que me ama loucamente Lá mora a felicidade porque Deus está presente Quando é de madrugada a passarada contente Deixa seu ninho cantando causando inveja pra gente Parece uma grande orquestra suando harmoniosamente Arranjo da natureza, estrela da alva é regente Colorindo a mata verde na primavera bem quente Cada flor tem sua forma, seu perfume diferente A flor que produz o fruto, o fruto que dá semente Que caindo em solo fértil, produz fruto novamente Surge o sol no horizonte com seus raios reluzentes O orvalho das campinas vai secando lentamente Quando o sol desaparece se esconde no poente Cai a noite e o sereno faz orvalho novamente Meu rancho fica bonito com o jardim que tem na frente Tem jasmin e margaridas e roseiras diferentes Nas noites de lua cheia o orvalho é resplandecente Como um circo muito rico com luzes fluorescentes Não há nada mais bonito que um luar em noites quentes Sentado à porta do rancho, esposa e filhos contentes Contemprando a natureza parece que a gente sente Num pequeno paraíso, tendo Deus junto da gente